E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vamos lá, vamos depositar aqui, ele ganhou o sorteio. Vamos depositar R$ 100 aqui na conta dele, cupom SONHO. R$ 100 vai virar R$ 140. Profitezinho... É, vamos no conservador, né? Vamos começar abrindo as caixas grátis aqui só, rapidão. Vamos na estratégia, velho. Para que ser conservador? Ah, porque às vezes o conservadorismo compensa, né? Vamos tentar aqui, primeiramente, aquele padrão mesmo. Começar aqui com 10, que seria 10% do valor depositado. E colocar 1% a cada betzinha. Então, 1% de 10 dólares, 10 centavos. E a gente vai dar 100 tiros aqui. Ou seja, a gente vai até um 131. E, mano, hoje eu comecei de tarde a jogar o FIFA modo carreira. Tá bem legal o FIFA modo carreira. Por mais que tá muito parecido com o do 2023. Não mudou muita coisa, não. Tá muito semelhante. Inclusive, se você só for jogar carreira, vale mais a pena você jogar no FIFA 23 mesmo. Que tá com o elenco atualizado, vai nele. Nem precisa comprar o 24. Eu fui criar o meu personagem. Vocês acreditam que... Não tem Saulo. Opa, pagou. Não tem o nome, tipo, pro narrador narrar. Saulo. Mas tem calvo. Aí o meu personagem lá, o meu jogador no FIFA, quando eu pego na bola, o narrador fala o calvo. Tem calvo, mas não tem Saulo. Vê se pode. Aí, clã. Então, não gastamos nem 7 dólares e já ganhamos 10. 7 dólares de bônus ainda, né? Vamos lá. Seguimos. Mesma estratégia. Já veio 10. Agora a gente vai em busca dos 20. Uma Desert Mac Industries. Mesma pegada. Bora. A gente vai até... 122, mais ou menos. Agora a gente aumenta pra uma skin de 20 dólares. A K Phantom Disruptor com 0.20. Bora. Aqui a gente vai até 100 dólares. Se pagar, a gente vai ter ganho 30 dólares. Duas skins, uma de 20, uma de 10. Apenas com o bônus. Se não pagar, a gente já vai pra uma skin de 40. Aí já começa a apertar. Chegando nos 100 dólares, eu já vou colocar a faca. Aí eu já não tô seguindo o manual. Eu já não vou tá seguindo o manual. Pagou. Ai, meu Deus. Porra, eu podia ter colocado a faca antes, né, velho? Mas tá bom. Tá legal. Tá legal. Tá legal. É o manual, pô. Basta seguir o manual. Basta seguir o manual. 40 dólares de bônus, a gente já pegou aqui 30 dólares. Tá legal. Tá legal pra caralho. Agora a gente reseta a estratégia. Reseta a estratégia e a gente vai buscar a Desert de novo. Vamos... Já pagou. Aí, ó. Ah! Que isso? God, God, God. Não dá pra reclamar. Já pegamos, então, 40 dólares. Então, tipo, essa fala de... Na maioria das vezes vai dar merda. Eu acho que quanto mais risco, mais a chance de você sair ripado, digamos assim. Porque na minha visão, se você depositou, tipo, 10 dólares e conseguiu sair com 8, não foi rip. Foi NT. Agora, se você depositou 10 e saiu com 0, foi rip. Na minha visão, essa seria a escala de rip pra NT seria essa. E zerado é rip. Sair com alguma coisa é NT. 114 reais a AK. Já chegou. Tá faltando chegar a M4 e a Desert agora. Vamos lá. Reseta de novo a estratégia. Se pagar mais uma com 10 aqui, aí lascou de vez. E a gente podia estar indo na faquinha, mas a gente tá seguindo o manual. Vou nessa 12 zica do baile aqui. É essencial ter uma 12. A gente vai aqui até 95, mais ou menos. Paulo, de grão em grão a galinha enche o papo. Eu acho que essa estratégia seria mais ou menos nessa pegada. Mas, tipo, o PH que meio que passou a calda essa... Já pagou. Meu Deus do céu. Que isso, mané? Não vamos reclamar. Mano, essa estratégia aqui, quando a gente segue, arrisca o banco. Já foram, então, 50 dólares com o bônus apenas. E aí, vamos supor. Saulinho, depositei mil dólares. Eu não vou ficar dando tiro em skin de 10. Não, aí a proporção da sua banca é 10 vezes maior. Tu pode começar numa de 100, de 1 em 1 dólar. Aí depois tu vai pra uma de 200. Você segue a proporção, saca? M4x4 agora. A gente vai até uns 92, não. Qual a chance de pagar 250 vezes seguidos 0.68? Zero, né? Qual a chance de pagar depois de 250? E pagou, mané. Caralho, tá pagando muito. Mano, 10, 20, 30, 40, 60. A gente já pegou 60 dólar aqui na conta dele. E a gente gastou de saldo real, que seria o valor depositado, 7 dólares. A gente gastou 7 dólares e 10 centavos do saldo real. O resto foi bônus. Que, mano, posso falar a True? Ele tá falando aí. Pô, Saulinho, tenta pegar a Handwraps Arboreal. Irmão, depois ele vem com essas skins tudo que já vai estar no inventário dele. Faz uma trade. Vende na Steam. Dane-se como ele vai fazer. Ele transforma essas skins todas em uma Handwraps Arboreal. Tá ligado? Então, tipo, eu comecei a ver que, às vezes, você quer uma... Eu, tipo assim, eu quero entrar na conta de um inscrito e ganhar tal skin. Às vezes, vale mais eu chegar aqui e ganhar uma porrada de skin pra ele. E depois ele vira e troca pelo que ele quiser. Pegar essa Tec9 desse Mator aqui, ó. Já que a M4A1 não veio. Claro, vender na Steam é loucura total, viu? Que a Steam é... Loucura, loucura, loucura. Bora. A gente vai até 83. Mano, se pagar de novo, esquece, velho. Hoje, depois de um ano, consegui ganhar duas skins de 5 dólares com 10 centavos. É, então, a estratégiazinha aqui... Pagou. Mano, enquanto tiver pagando 10 dólares, que seja, vamos manter, velho. Não tem motivo pra aumentar. Tá pagando antes dos skip red que a gente tá colocando? Tá linda. Aí, ó. A gente já pegou 10, 20, 30, 40, 50. 70 dólares. Já resgatamos na conta dele 70 dólares. Ele quer a arboreal, né? A gente já ganhou pra ele uma arboreal. Só que a gente não ganhou a arboreal. Praticamente, né? A gente pegou 70, falta uma de 10. Saulo, mas você tá passando dos 100 tiros e não tá dobrando. É, eu passei dos 100 tiros ali na M4, né? Mas é que a gente tava... Caralho. Eu acho que é a estratégia do momento, viu? Se você pagou, dobra. Vou abrir três caixas covert aqui, tranquilona, e saí na agulha. Olha lá, ó. 23 dólares. Então, tipo, numa situação onde a pessoa depositou 100. E olha que deu ruim as covert, viu? Deu ruim as covert. Deu ruim. Podia ter dado bem melhor. Talvez a covert ali foi um risco até. Mas pra uma pessoa que depositou 100 dólares, participar do sorteio mensal, participar do sorteio diário, e sair com os mesmos 100 e... Aqui foi um pouco mais de 100 dólares. A gente vai fazer a conta lá na Steam daqui a pouco. Mas sair com mais ou menos o 100 dólares, a coisa é linda, né? E aí, depois, ele vem e troca essas skins todas na luva, na arboreal. E eu tenho certeza que ele pega até insight de troca. Insight de troca, que come uma porcentagem insana. Eu tenho certeza que essas skins trocam pau a pau na luvinha dele. Vamos fazer a conta agora de quanto que deu as skins. Só falta chegar essa MAC 10. A única que tá faltando chegar, que é do mesmo preço dessa daqui. Então, a gente vai colocar duas vezes essa daqui. Vamos lá, 114 e 21, mais 51 e 17, mais 50 e 57, mais 55 e 91, 43 e 70, 54 e 19, 35 e 60, 35 e 60. Porque tem duas, né? Uma tá aqui no site ainda, que já vai chegar daqui a pouco. 63 e 4 e 57 e 06. 561 reais. Mano, a gente depositou 100 dólares e saímos pra ele com 112 dólares. Quase 113 dólares. 13 dólares de lucro. E, tipo, muito safe. Ele ainda vai poder participar do sorteio diário, do sorteio mensal. Quem sabe não ganha alguma skin com esse depósito. Por que ele vai poder participar? Porque ele ganhou o sorteio dos bits ontem. Quem ganhou o sorteio dos bits, como tem que mandar dinheirinho, tem que mandar bits. Ele vai poder participar do sorteio, tanto do diário quanto do mensal. CSGO.net, cupom SONHO, 40% de bônus. Além de você ganhar os 40% de bônus, você participa de sorteios diários, como, por exemplo, hoje. Classic Blue Genzinha. Linda, maravilhosa, perfeita. Apenas pra quem depositou no dia 25 e pra quem depositar durante a live. E o sorteio mensal, né? Todo dia tem um sorteio diário, pra quem depositar no dia, tá? E são skins maravilhosos. E no caso, nesse mês de setembro, é uma Alpe Meduso. Uma M4 Blue Fósforo e 10 Facas Doppler. 70 mil reais, mais ou menos, no sorteio. E mês que vem. A gente já tá chegando no final do mês de setembro, né? Estamos entrando em outubro. Mês que vem vai ser uma Alpe The Prince, com um Simple Dourado no Scope. Uma Cablo de Sport Factory, New Stat Trek. E 10 Facas Slaughter, contando com Butterfly, M9, Carambite, Talon, Baioneta, Nômade. Só faca absurda. E dá mais de 70 mil reais também. Então, gás, CSGO.net, cupom SONHO. 40% de bônus no depósito e ainda tem todas essas vantagens de sorteio. Tamo junto, meus lindos. Tchau. 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 Tchau.